Olá pessoal, todos bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de praticar exercício físico com seus cães. Se você gosta desse assunto, fique conosco até o final do vídeo. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Uma das atividades mais importantes de realizar com nossos cães é o passeio. Então quando morávamos na cidade, a gente tinha apenas o coco, que era aquele cachorro ali. Eu vou apresentar ele melhor mais pra frente no vídeo. E nós andávamos por volta de uma hora e meia por dia com ele. Então era meia hora de manhã e uma hora à noite. Dessa forma ele sempre se manteve um cachorro bem equilibrado, nunca destruiu nada em casa. Depois que mudamos para a chácara, nós adicionamos outros cães na nossa família e continuamos com os passeios. Mesmo tendo um espaço maior, onde os cães correm o dia inteiro em casa, mas ainda assim a gente mantém o costume de passear três vezes na semana pelo menos. De todos os lugares que a gente leva nossos cães para passear, esse aqui é disparado o lugar que eles mais adoram. Então para chegar aqui a gente caminha, eles nadam um bom tempo e voltamos caminhando para casa. Então dessa forma os cães liberam toda aquela energia acumulada, extravasam bem nesse ambiente natural e ficam muito mais equilibrados. Esse aqui é o Zazu, também é um vira-lata e nós adotamos esse cachorro de uma ONG assim que a gente mudou aqui para a chácara. A ideia era ter um companheiro para o Coco e deu super certo. Eles brincam muito o dia inteiro. Diferente do Coco, ele é um cachorro bem mais calmo, mas ainda assim brinca, corre o dia inteiro, adora nadar. Apesar de ser um vira-lata, a gente acredita que ele tem aqui alguma mistura de labrador, porque como vocês vão acompanhar ao longo desse vídeo, ele é um cachorro que ama nadar. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.